Sim, campaninha. Ata sessão ordinária de número 5 deste ano de 2016, desta Corte. Coloco, primeiramente, a ata da sessão anterior, de número 4, do dia 4 de fevereiro, para a homologação. Está em discussão? Está homologada. Concedo oportunidade para as comunicações previstas no regimento, inclusive, para incluir na pauta processos. Conselheiro Fábio Camargo. Sr. Presidente, apenas para devolver o processo 809-625-15, embargos e declaração, município de Nova Fátima, de pauta do Conselheiro Artagão de Matos Leão. Está devolvido. Conselheiro Artagão. Apenas para comunicar o sobrestamento no ADCAP, no processo 655-709-15, é um recurso de revista. Está comunicado. O auditor Sérgio Fonseca fez. Conselheiro Duval Maral. Sr. Presidente, para comunicar, nos temos o artigo 426-2 do Regimento Interno, decisão judicial proferida pela Vara da Fazenda Pública de Grandes Rios, em autos de ação ordinária movida pelo Sr. Pedro Taboda Desplanches, que antecipou os efeitos da tutela, provendo parcialmente pedido em minar para suspender os efeitos do Acórdão 476-09, Tribunal Pleno, que negou provimento ao recurso de revista protocolado sob o número 73717-08, mantendo integralmente a decisão consubstanciada no Acórdão 129-08 da Primeira Câmara, que julgou procedente a tomada de contas ordinária e irregulares as contas de transferência voluntária por ausência de prestação de contas e recursos repassados ao município de Rio Branco do Ivaí, pelo Estado. Conselheiro Ives Linhares? Não. Auditor Sérgio Fonseca? Obrigado, Sr. Presidente, para solicitar a inclusão em pauta dos autos do processo 675-068-15, que trata de requerimento de membro do Tribunal. Está incluído... Conselheiro Fernando Guimarães? Dei uma comunicação, mas se você me permitir, antes do início da pauta, eu gostaria de solicitar a vista da pauta do Conselheiro Ives, do protocolo 113-33-84-2014, que tem até pedido sustentação oral. De sustentação oral. Em respeito até aos profissionais, eu já peço a vista antecipada, até porque trata-se de questões que também... É um recurso de revista, entidade do município de Guaíra. Advogado, Thiago de Araújo, que é a mulher. Primeira, o conselheiro está antecipando o pedido de vistas, até por deferência à presença de vossas excelências, pelo que já antecipou na ata, então, inevitavelmente, será concedido, sem oposição, está concedido o pedido de vistas. Está fora da sustentação. Há um processo com solicitação de sustentação oral. Eu vou colocar até a preferência sobre o processo interno da Casa, que é a instauração do incidente de inconstitucionalidade. O processo é o 30506-13, uma representação, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a pedido de sustentação oral, o relator é o conselheiro Artagão de Matos Leão, para quem passo... Desculpe, o conselheiro corredor Durval Amaral, o conselheiro Artagão estava me fitando aqui com os olhos tão convictos que achei que ele fosse o relator, mas é o corredor Durval Amaral que tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Procurador, Srs. Conselheiros, Conselheiros Substitutos, trata-se do processo 30506-13, uma representação oriunda de comunicação feita pela Justiça Trabalhista de Paranaguá, em face de sentença proferida no reclamatório trabalhista, ajuizada por Antônio Carlos de Oliveira, em face da administração dos postos de Paranaguá e Antonina APA, e de Eduardo Requião de Melo e Silva. Consta da decisão judicial que, em 2007, a APA distribuiu panfletos contendo nomes e as respectivas remunerações de seus servidores, inclusive do reclamante, além de ter efetuado a divulgação dessas informações no endereço eletrônico da APA. Tal fato motivou a condenação da APA em danos morais. A representação foi recebida e citado o responsável à época pela entidade, Sr. Eduardo Requião de Melo e Silva, o qual, em defesa, argumentou que a decisão judicial que ensejou a representação concluiu que não houve responsabilidade do representado na divulgação das remunerações dos funcionários, entre aspas, uma vez que agiu na condição de representante da autarquia APA, fecha aspas. O princípio da transparência dos gastos públicos, além do tratamento constitucional, teve sua importância reafirmada pela entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação 12.527-11. A sentença trabalhista reconheceu expressamente não ser possível concluir que os reclamados foram responsáveis pela confecção e distribuição dos panfletos. A terceira Inspetoria de Controle Externo ponderou que a conduta referente à divulgação nominal de salários de servidores na internet que deu em seja a condenação judicial ao pagamento da indenização por danos morais é lícita conforme doutrina e jurisprudência atualmente dominantes. A Diretoria de Contas Estaduais concluiu que não há demonstração nos autos de que representado ou a APA tenham sido responsáveis pela divulgação dos panfletos distribuídos contendo informações a respeito da remuneração dos servidores da APA. Desse modo, considerando que o despacho inicial recebeu a representação para se apurar eventual responsabilidade em relação a essa forma inadequada de divulgação, a unidade concluiu pela improcedência da representação. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas igualmente opinou pela improcedência da representação. É o relatório, senhor presidente. É o relatório, eu passo a palavra à advogada Jaqueline Vennepap, que representa o Porto de Paranaguai Antônima. Já ciente do voto do relator, mas de fundamental importância para a APA a mantença deste voto em função de que aqui pode repercutir negativamente nas ações judiciais que ainda tramitam com o tema. A maioria delas já está em grau de recurso perante o TST. O TST tem entendido pela licitude da divulgação, preponderando os princípios constitucionais, prevalecendo o princípio da transparência, mas essencialmente porque geraria uma eventual indenização, uma panfletagem. O que resultou a questão da panfletagem? Não houve comprovação de que este ato tenha partido se efetivamente existiu e se ele tenha partido da própria APA ou de sua direção à época. Então, este fato não restou provado nas ações trabalhistas e em grau de recurso essas decisões de primeira instância estão sofrendo a devida adequação aos princípios constitucionais. Então, em função disso, rogo pela manutenção do voto do senhor relator e realmente julgando a improcedência da representação. Obrigada. Retorno a palavra ao relator, corredor do Valmaral. Principalmente saudar a doutora Jaqueline, foi extremamente objetiva a sua sustentação, mas a conclusão do meu voto também é extremamente objetiva. Então, é nesse sentido, é o voto do relator pela improcedência da representação diante da ausência de irregularidade na divulgação das remunerações dos servidores da APA no endereço eletrônico da entidade e tendo em vista a inexistência de prova de que a panfletagem indevida dessas informações seja de responsabilidade dos representados. É o voto. Está em discussão o relatório e o voto? Está aprovado. retomando o curso original da sessão, eu trago a deliberação deste pleno nos termos do artigo 78 da nossa lei orgânica e 408 parágrafo 1º do regimento interno, um incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo corregedor conselheiro Durval Maral na sessão da primeira Câmara em face de dispositivo de lei municipal município de Palutina que exige dois anos de contribuição sob a última promoção para a incorporação do correspondente acréscimo nos proventos de aposentadoria. fato que afrontaria esta alegação a regra prevista na emenda constitucional 4103 no seu artigo 6º coloco em discussão a instauração do incidente estando aprovado eu designo o relator o conselheiro Ivens Scherper Linhares a quem passo esta incumbência faço também a inclusão na pauta de processos que trago em mesa 21 475 16 28 801 16 66 60 85 15 93 24 27 15 41 000 16 36 952 e 54 039 ambos barra 16 que passo a relatar são processos administrativos da presidência de contratações desta corte o primeiro através de procedimento licitatório e se faz agora o segundo aditivo contrato e prestação de serviços gerenciamento e abastecimento de combustíveis veículos da corte instruções totalmente favoráveis da de júri do ministério público opinam pela convalidação do termo aditivo vota pela homologação desse termo aditivo está em discussão está aprovado o outro também um aditivo contratual com acréscimo respectivo em razão de convenção coletiva do trabalho com a cine vídeo limitada empresa de produção audiovisual pareceres também pela regularidade da de júri do ministério público opinando pela celebração do aditamento de modo que o voto é pela formalização do termo está em discussão está aprovado processo 54 039 16 procedimento de inexigibilidade para a contratação de curso em company sobre temas avançados da contratação pública especificamente concessões e parcerias público-privadas curso que será ministrado a servidores da casa mais de 130 servidores uma carga horária de 28 horas pareceres favoráveis da de júri do ministério público de modo que o voto também é pela efetivação da contratação está em discussão está aprovado processo 41 016 termo aditivo empresa solução reparos acréscimos qualitativo e quantitativo na recuperação e cobertura do plenário da casa aditivo importará um aumento de menos de 20% do original e de modo que os pareceres são favoráveis e o meu voto é pela formalização do aditivo está em discussão está aprovado protocolo 666085 barra 15 quinto termo aditivo ao contrato com a empresa Wave que fornece recursos humanos na área de tecnologia da informação pareceres também favoráveis de modo que o voto é pela formalização do aditivo está em discussão está aprovado processo 93 24 27 barra 15 trata-se de pregão eletrônico contratação de serviços para o tribunal pareceres da Dijur e do Ministério Público favoráveis valor da contratação 14 mil e 800 reais anual o voto é pela homologação da licitação está em discussão está homologado processo 36 952 barra 16 contratação direta por inexigibilidade da empresa José Sanchotene arquitetura valor da contratação pouco mais de 14 mil reais para projeto arquitetônico neste tribunal pareceres favoráveis Dijur e MP opinaram pela regularidade pela contratação direta e este é o meu voto está em discussão está aprovado finalizados esses processos constam constavam da pauta outras tentações orais mas que foram como já fez a intervenção do conselheiro Fernando Guimarães retirados da pauta e concedo portanto a palavra para o curso normal da sessão ao conselheiro Nestor Batista senhor presidente demais integrantes do plenário tenho protocolos de execução orçamentária deste tribunal o 713-687-15 exercício janeiro de 2015 onde há manifestações da controladoria interna diretoria de contas estaduais e ministério público também 833-151-15 no mesmo sentido mês de março do exercício financeiro de 2015 e 866-556-15 o fundo especial do controle externo do tribunal mês de maio do exercício financeiro de 2015 onde a proposta do relator em todos eles pela regularidade está em discussão está aprovado o protocolo 174-319-13 município de Ponta Grossa recurso de revista pela ordem quem pediu a palavra o conselheiro Artagano e Matos Leão peço vista desse processo não havendo oposição creio que não há a vista está o pedido de vistas está deferido o protocolo 617-394-15 senhor presidente questão de conselheiro Fernando Guimarães para assinalar o seu impedimento nesse protocolo e suspeição no protocolo do conselheiro Artagão de adesobras de adesobras então fica convocado para substituir vossa excelência o auditor Cláudio Augusto Canha o 617-394-15 recurso de revisão interposto por Gabriel Jorge Samarra em face do acórdão 3123-15 do pleno conselheiro Durval Amaral negou provimento a recurso de revista interposto pelo recorrente contra a decisão que desaprovou prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Piracuara e o Instituto Confiança concluída a instrução do feito após a sua inserção na pauta de julgamento interessado atravessou em 16 de 2 de 2016 dois dias atrás se não me falha memória seis horas e um minuto estou certo doutor Rafael é por volta de seis horas e um minuto da manhã e a diretoria de análise de transferências pelo não conhecimento ministério público de contas pelo não provimento e a proposta do relator com a argumentação que apresento acompanha as manifestações não há ou não está configurada hipótese do inciso quarto do 486 do regimento interno não houve demonstração analítica da divergência jurisprudencial e os acórdãos apontados tem fundamento em premissas fáticas diversas a proposta do relator acompanha repito pelo não conhecimento está em discussão relatório voto pelo não conhecimento está aprovado senhor presidente pela atenção de todos agradeço pelo relato da pauta e quero apresentar minha alegria em público pelo retorno do doutor sérgio valadares que por alguns meses afastou-se do nosso convívio privou-nos da sua inteligência e com certeza retorna com um gás renovado para ajudar este tribunal e principalmente a fiscalizar bem o estado do Paraná agradeço a vossa excelência passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão senhor presidente demais integrantes do plenário inicialmente faço minhas as palavras do conselheiro Ernesto Batista saudando nosso ilustre colega tem o processo 85-19-6615 que é a execução orçamentária deste tribunal referente ao mês de abril de 2015 as informações são pela regularidade e a nossa proposta de voto então acompanhando a instrução pela regularidade do demonstrativo de execução orçamentária referente ao mês de abril de 2015 dessa corte de contas está em discussão está aprovado 58-69-7514 recursos de revista interpostos pelo então presidente da Desobras Roberto e pelo Ministério Público de Contas e também pelo ex-prefeito municipal de céu azul senhor José Henneron da Silva Teles todos em face do acordo 22-96-14 complementado com embargos de declaração no acordo 34-35-14 que julgou irregulares as contas de transferência voluntária firmada entre o município de céu azul e a agência de desenvolvimento educacional e social brasileira Desobras consta do acordo um recorrido que o termo de parceria firmado pelos responsáveis teve como finalidade real a contratação de serviços de educação e saúde e não o fomento de atividades de interesse público entendeu-se ainda que os repasses configuraram prestação de serviços e que houve a contratação de profissionais na área de educação e saúde sem concurso público relato desse processo foi do conselheiro Nestor Batista ante tais impropriedades foram julgadas irregulares as contas com a aplicação de multa ao então prefeito de Serro Azul José e Neronda Silva Teles nos termos do artigo 874 da lei complementar 113 por ter promovido contratação de pessoal sem concurso público sendo condenados a devolução parcial dos recursos no montante de 130 mil 2 reais e 42 centavos a Adesobras e o senhor Roberto Bedros Fernes Lhan diretor presidente da entidade no primeiro recurso o senhor Roberto Bedros sustenta que os valores recebidos a título de taxa operacional destinaram-se ao custeio de despesas administrativas gerais da entidade destacando que pelo fato de possuir escritórios em Curitiba e na região oeste do estado do Paraná necessita de grande volume financeiro para sua manutenção esses argumentos já foram usados na inicial e não foram acatados pelo relator de então o Ministério Público em síntese a duas primeiro o acordo não deixou de aplicar multa proporcional ao dano consoante previsão do artigo 89 da lei orgânica ainda que o prejuízo ao erário tenha sido devidamente quantificado ainda a multa prevista no artigo 87 4 da lei complementar 113 deveria ter sido aplicada para cada uma das 29 contratações praticadas pelo município por meio do termo de parceria com a Desobras terceiro a decisão recorrida deixou de terminar o envio de cópia dos autos ao Ministério Público do estado do Paraná o ex-prefeito também recorreu o senhor José Neron da Silva e alegou que atuou visando promoção do interesse público com as mesmas alegações também usadas na inicial diante da admissibilidade do recurso interposto pelo Ministério Público nos termos destinados pelo regimento interno dessa casa foi oportunizado contra razões aos responsáveis que vieram aos autos e repetiram as argumentações anteriores na análise a diretoria de transferência por meio do parecer 23 destaca que os recursos interpostos pelo senhor Roberto Bedros e senhor José Neron Silva devem ser desprovidos uma vez que não foram anexados aos autos documentos capazes de justificar a destinação dos recursos nenhum documento novo apareceu que pudesse modificar a decisão anterior quanto ao recurso manejado pelo Ministério Público a diretoria de análise aduziu que esta Corte tenha demitido a aplicação da multa proporcional ao dano nos termos do artigo 89 da lei complementar 113 nas hipóteses em que seja comprovada a malversação dos recursos públicos ressalta que o acordo recorrido define de maneira líquida e certa a extensão do dano ao erário formada pelo montante pago a título de taxa administrativa e pelo valor do saldo de convênio não restituído ao órgão repassador quanto ao pedido pela aplicação de uma multa para cada admissão irregular a unidade destrutiva manifesta-se contrariamente uma vez que não existem elementos típicos ensejadores da incidência da aplicação desse artigo assim pugna pela aplicação da multa do 874G da lei orgânica por quatro vezes ao ex-prefeito municipal senhor senhor José Eneron da Silva haja visto que foram assinados quatro termos de parceria considerados irregulares com a desobraça o ministério público opina pelo não conhecimento do recurso interposto por José Eneron da Silva por intempestivo pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Roberto Bedros e defende o seu recurso a nossa proposta preliminarmente devem ser conhecidos por tempestivos por tempestivo os recursos manejados pelo ministério público e pelo senhor Roberto Bedros então presidente da desobraça uma vez que preenchido os requisitos todavia quanto ao recurso interposto pelo ex-prefeito José Eneron deixo de recebê-lo por intempestivo considerando que o prazo final para interposição do mesmo encerrou-se em 25 de junho de 14 e esse foi patroculado somente em 18 de julho quanto ao mérito relativamente ao recurso de revista interposto por Roberto Bedros entendo que não merece ser provido ante a ausência de documentação que comprovasse a destinação do saldo da parceria nem dos valores destinados ao custeio da taxa de administração a qual nesse contexto se reveste como margem de lucro sendo incrível com a natureza da avença com relação ao recurso de revista do Ministério Público entendo que merece ser provido parcialmente quanto ao primeiro item da irresignação ministerial pela combinação de multa proporcional ao dano entendo que os requisitos legais ensejadores da medida se encontram presentes o acordo recorrido determinou a devolução pela desoblast e pelo seu então presidente no valor de R$ 130.002,42 correspondentes às parcelas que não tiveram sua destinação justificada pela entidade em sede de prestação de contas trago aqui a composição desse valor e diante disso considerando que não houve comprovação da utilização ou devolução dos recursos entendo caracterizado o dano justificando-se a condenação da desoblast de forma solidária com o seu então presidente ao ressarcimento dos valores conforme já consta do acordo recorrido assim como se justifica a aplicação da multa proporcional ao dano sobre o tema entendo ainda que a sanção deve ser aplicada tão somente ao senhor Roberto Bedros presidente da entidade e à desoblast uma vez que quanto ao ex-gestor municipal não houve condenação referente ao ressarcimento de valores ao patrimônio público em se tratando do pedido realizado pelo ministério público visando a aplicação de 29 multas ao senhor José Nerón da Silva para cada uma das contratações de pessoal decorrer dos termos de parceria 1 barra 0 9 2 barra 0 9 sem a realização de concurso entendo que não deve ser acolhida pois que as normas punitivas devem ser interpretadas de forma restritiva e não havendo subsunção da conduta à norma resta impedida a sua aplicação no presente caso por se tratar de intermediação de mão de obra por meio de termos de parceria e não de ato de contratação por fim quanto ao pedido de encaminhamento dos autos ao ministério público estadual eu deixo de acolher o pedido de encaminhamento ao ministério público concluído conclusão pelo não conhecimento de multa proporcional ao dano a ser ressarcido pela adesobras e pelo senhor roberto bedros fernes liã solidariamente no percentual de 10% devidamente atualizado incidente sobre o valor de 130 mil dois reais e 42 centavos repassados à entidade relatório e voto está em discussão para discutir senhor presidente conselheiro Néstor Batista conselheiro Matos Leão eu tenho a impressão que fui eu o relator desse processo a a decisão foi de devolução de 130 mil e algum algo mais não é com correção e vossa excelência está transformando em 10% desse valor mantém a devolução aplicando mais aplicando os 10% e vossa excelência também está retirando o encaminhamento ao ministério público estou retirando o encaminhamento ao ministério público eu quero lembrar senhor presidente até por coerência em votos de vossa excelência do conselheiro do Amaral inclusive do conselheiro Marcos Leão também que nós temos encaminhado sistematicamente para o ministério público então eu vou acompanhar o relator que relatou bem destacou bem mas não gostaria de retirar a parte de encaminhamento ao ministério público até porque ainda ontem eu recebi encaminho falei com o presidente para ver se eu respondia ou se haveria resposta direta do relator toda a movimentação da área de saúde tem sido encaminhada e tem sido requisitada pela procuradoria geral da república e mesmo que o tribunal deixe de encaminhar como é a proposta ao ministério público a procuradoria geral da união com certeza vai requisitar desse tribunal então eu vou acompanhar o relator apenas na parte do ministério público eu não sou contra o encaminhamento inclusive no meu voto constava o encaminhamento mas eu ando com algumas dúvidas nesse momento com relação ao ministério público ou as notícias que a gente tem visto por aí mas então senhor presidente eu vou manter o encaminhamento conforme solicitação do conselheiro então o relator assimila a consideração do conselheiro Néstor Batista e é este voto que ponho para a discussão novamente não havendo quem queira discutir está aprovado o voto do relator com a sugestão já referida já está incluído no meu voto ok o excelência continua com a palavra processo 40 43 31 é um recurso de revista da caixa de assistência aposentadoria e pensões dos servidores municipais de Londrina face ao decidido no acordo 1875 segundo a câmara que negou o registro de aposentadoria de Olinda Rosa Ribas ocupando o cargo de professora ante a adoção do cálculo de proventos pela média das remunerações para inativação com fundamento no disposto do artigo 3º da emenda constitucional número 47 a caixa de assistência alega que o cálculo pela média das remunerações é o adequado em razão da jornada de trabalho variável desempenhada pela servidora b é aplicável por analogia ao disposto do artigo 1º da lei complementar 10.877 barra 04 e ainda que a lei municipal 11.348 barra 11 em seu artigo 19 a com redação dada pela lei 11 949 13 fixa critérios para o cálculo dos proventos de aposentadoria a diretoria de atos de pessoal parecer 7.677 opina pelo provimento do recurso para que seja realizado o registro do ato sobre o fundamento de que o cálculo pela média das remunerações atende ao princípio contributivo eis que a servidora estava submetida da jornada de trabalho variável e que a redação do artigo 3º da emenda constitucional não delimita a base de cálculo para a veriguação do provento integral o ministério público por sua vez é pela manutenção do acordo sustentando que houve a mescla de normas constitucionais incompatíveis entre si ao se utilizar a média salarial prevista no artigo 40 da constituição para a regra de transição do artigo 3º da emenda constitucional na nossa proposta nós afirmamos que limita-se a controvérsia a impossibilidade ou possibilidade de registro do ato de inativação de Olinda Rosa Ribas ocupando o cargo de professora PROA 02 docência da 5ª ou 8ª série cujos proventos foram calculados pela média das remunerações percebidas quando da ativa a referida servidora solicitou sua aposentadoria optando pela regra do artigo 3º 1º e 3º itens 1º e 3º da emenda constitucional nº 47 barra 15 com comitante com o artigo 7º da emenda constitucional 41 barra 03 consoante termo de opção datado de 4 de 3 de 10 em paralelo observa-se que a servidora embora tenha laborado entre 94 a 2009 no mesmo cargo foi submetida a jornada de trabalho variável 25 30 e 40 horas semanais consoante tabela de folhas 28 peça 3 sendo que a carga horária de 30 horas semanais prevaleceu nos últimos 9 anos de atividade ainda posteriormente verifica-se que foi editada em atenção ao disposto do artigo 6º da emenda constitucional nº 41 a lei municipal nº 11 348 barra 11 cujo artigo 19 a inserido pela lei nº 11 949 13 prevê a retroatividade de sua eficácia e dispõe aí eu leio ou não leio eu escrevo o artigo 19 a e o seu paráfro único que tratam desta matéria nesse contexto deprende-se que o cálculo utilizado pela municipalidade observa não somente o princípio da legalidade mas também as disposições constitucionais pertinentes ao tema além de atender o princípio da contributividade uma vez que os proventos são fixados proporcionalmente às contribuições realizadas no decorrer da ativa que por sua vez correspondem à remuneração compatível com a jornada de trabalho dos servidores do quadro do magistério municipal nesse sentido o tribunal pleno desta corte julgou o caso idêntico ao presente pacificando o seu entendimento e aí transcrevo decisão deste pleno esta corte no mesmo sentido e finalizo finalizo a leitura do voto esse entendimento não foi alterado por ocasião da revisão do pré-julgado realizado através do acordo 315514 já que o item não foi objeto do pedido de reforma embora o pré-julgado tenha feito referência à incorporação de verbas de natureza transitória dispondo que aspas os cálculos de proventos das aposentadorias concedidas pelas denominadas regras de transição artigo 6º da emenda constitucional 41 e 3º da 47 devem obedecer ao disposto na legislação do ente estadual ou municipal sobre a forma de incorporação das verbas de natureza transitória entendo que o mesmo entendimento poderá ser aplicado no presente caso em que a remuneração variável está sendo proporcionalizada mediante regulamentação específica do ente municipal em vista dos princípios da razoabilidade e da contributividade previdenciária diante do exposto tendo por base os princípios constitucionais da razoabilidade e da contributividade voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso de revisão para efeito de conceder registro à aposentadoria da servidora formalizado através do decreto 1048 barra 8 proposta de voto está em discussão está aprovado o 556744 eu vou manter adiado está adiado 510972 também também está adiado e o 385090 trata-se da prestação de contas anual da companhia de tecnologia da informação e comunicação do Paraná Celepar trata-se de prestação de contas anual da companhia tecnológica da informação e comunicação Celepar referente ao exercício financeiro de 2013 foi encaminhado pelo diretor presidente e apresentou defesa as peças 33 requerendo o reconhecimento da regularidade das contas prestadas ao fazer justificativas a algumas alegações feitas no processo a os questionamentos atinentes ao termo aditivo ao contrato número 4712 celebrada com a empresa Secu TI é objeto dos autos de tomada e conta extraordinária número 334 928 13 o referido aditivo não abarcou alteração dos valores contratados mas a implementada dos serviços inicialmente contratados e traz outras justificativas a diretoria de contas estaduais mediante instituição 2715 opina pela regularidade das contas com recomendações no sentido de ser desenvolvido via meta 4 os documentos necessários para o processo de liquidação de alguns pagamentos e a quitação de encargos patronais bem como a implantação de área estruturada de controle interno e designação de empregados com dedicação exclusiva e autonomia para a autuação observando o fundamento da segregação de funções no mesmo sentido opina o Ministério Público acrescentando ser imperiosa a determinação da implantação da área estruturada do controle interno e a designação de empregados com relação a isso senhor presidente a minha inspetoria está realizando alguns estudos com relação a algumas aquisições feitas por essa entidade e com relação também a inúmeros servidores dessa entidade que estão distribuídos por vários órgãos do governo do estado e que proximamente estarei apresentando relatórios nesse sentido no momento eu proponho a regularidade das contas da companhia acompanhando a instrução do processo me reservando evidentemente a me manifestar de forma contrária futuramente se for o caso e determinando algumas recomendações entre elas desenvolver a geração pelo meta quadro e diversos documentos necessários para o processo de liquidação de alguns pagamentos e a quitação de encargos patronais que não há informação precisa nesse sentido por enquanto nós vamos acreditar na palavra do representante do órgão e com relação ao controle interno implantar estruturar de controle e designar empregados com dedicação exclusiva e autonomia para a atuação observando o fundamento da segregação de funções é a proposta senhor presidente está em discussão a proposta voto está aprovada senhor presidente tem impressão que com os dois votos que mantive adiado possivelmente vos relatarei na próxima sessão esgotada a minha pauta eu agradeço agradeço a vossa excelência passa a palavra ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães senhor presidente e demais integrantes tribunal pleno primeiro processo da pauta com vistas e tem na sequência prestações de conta anual a primeira do fundo de desenvolvimento econômico 342 360 2015 exercício financeiro de 2014 de responsável da sua jurací Barbosa Sobrinho após os primeiros apontamentos da diretoria de contas estaduais o responsável apresentou documentos supriu algumas faltas na operação de contas tanto que ao final a DCR Ministério Público manifesta pela regularidade com recomendações e as também a proposta de vossa pela regularidade com recomendações em especial a necessidade de solução operacional para evitar divergências demonstração contábil junto ao CISED através do canal de comunicação regularidade com recomendação está em discussão regularidade com recomendação está aprovado 351-742-2015 faculdade de artes do Paraná UNESPAR prestação de contas do exercício financeiro de 2014 de responsabilidade da senhora Estela Mais da Silva ao qual diretoria de contas estadual e ministério público sustentam a regularidade das contas com recomendação e essa também é a proposta de vossa pela regularidade com recomendações está em discussão regularidade com recomendações está aprovado 361-942-2015 GE São Bento do Norte SA também exercício de 2014 responsabilidade do senhor Roberto Cambui diretoria de contas estadual e ministério público manifesto pela regularidade das contas com recomendações em relação a prazo de remessa de dados do CISED e também com relação de contas da entidade com os planos de contas referenciais para os estatais e essa também é a proposta de vossa pela regularidade com recomendação está em discussão voto regularidade com recomendação está aprovado quero que continha minha pauta agradeço a atenção de vossa excelência do outro plano agradeço a vossa excelência passo a palavra ao corregidor conselheiro Durval Amaral senhor presidente iniciando com as comunicações da corregidoria com o intuito obviamente de atender ao disposto no artigo 436 parágrafo único inciso 4 do regimento interno comunico a este tribunal pleno o arquivamento dos seguintes processos em sede de juízo de admissibilidade de 17 de 12 de 2005 a 18 de fevereiro de 2016 processo 19 22 10 15 é um requerimento externo município de rio branco do sul despacho 21 46 15 processo 37 80 90 14 requerimento externo rádio e televisão educativa do paraná despacho 21 47 15 processo 45 47 34 requerimento externo município de Guarapuava despacho 21 48 15 representação da lei 866 barra 93 no processo 75 07 79 15 município de Marialvo despacho 21 52 15 processo 16 10 30 barra 15 requerimento externo município de Joaquim Távora despacho 21 58 15 processo 50 54 80 15 representação da lei 866 câmara municipal de Santa Mariana despacho 21 63 15 processo 90 43 93 15 representação da lei 866 barra 93 município de São José dos Pinhais despacho 21 67 15 18 43 37 12 uma denúncia município de Porã despacho 01 16 33 81 18 15 representação da lei 866 barra 93 companhia Campo Lorgense de Energia o despacho 08 16 processo 89 43 20 barra 15 representação da lei 866 barra 93 município de Curitiba despacho de São Jorge de São Jorge do Oeste despacho 40 16 87 49 90 15 uma representação do município de São José dos Pinhais 43 16 o despacho 76 64 62 15 requerimento externo município de Curitiba despacho 58 16 90 99 48 15 representação município de Pontal do Paraná despacho 61 16 82 79 50 15 denúncia Instituto de Previdência Servidores Municipais Servidores Públicos do município de Santa Mônica despacho 63 16 32 28 58 15 representação município de Bom Jesus do Sul despacho 73 16 97 13 68 15 requerimento consórcio municipal para ateu sanitário despacho 93 16 16 66 49 15 requerimento município de Santa Helena Instituto Confiança despacho 94 16 34 90 55 15 representação município de Rio Branco do Sul despacho 95 16 representação 39 48 59 15 município de Rio Branco do Sul despacho 96 16 requerimento 94 49 13 15 estado do Paraná despacho 99 16 requerimento 19 96 65 15 município de Rancho Alegre despacho 102 16 representação 54 41 17 15 câmara municipal de Baiti despacho 103 16 representação 70 34 34 10 município de Quarto Centenário despacho 107 16 representação 82 40 97 13 estado Paraná despacho 108 16 representação 66 54 87 13 município de São José dos Pinhais despacho 109 16 representação 57 57 12 13 representação município de Lobato 111 16 representação 53 43 66 13 município de Serro azul despacho 112 16 representação 79 44 15 barra 15 secretaria de Estado da Saúde despacho 118 16 representação 54 44 34 13 município de Palmas despacho 120 16 representação 54 46 71 13 fundação educacional de ação popular despacho 121 16 representação 97 01 32 15 município de Fazenda Rio Grande despacho 124 16 requerimento 29 743 16 estado Paraná despacho 130 16 requerimento 73 21 85 15 administração dos Povos Paranaguai Antonino despacho 137 16 representação 44 32 71 13 município de Itapeiro Sul despacho 139 16 representação 37 87 80 13 município de Pinhão despacho 141 16 representação 35 61 40 13 município de Itapejara do Oeste despacho 143 16 representação 32 73 10 barra 13 município de Ponta Grossa despacho 145 16 representação 34 77 13 secretaria de Estado de Educação despacho 146 16 representação 27 56 89 13 município de Ponta Grossa despacho 147 16 25 39 52 13 representação Detran despacho representação 11 41 980 14 secretaria de Estado de Administração e Previdência despacho 211 16 representação 59 13 52 15 município de Janiópolis despacho 14 parra 16 parra 16 seguindo na pauta da Corregedoria todos esses para o arquivamento todos esses para o arquivamento estão em discussão em votação estão aprovados muito obrigado senhor presidente referendados processo 42 18 38 10 município de Caloré trata-se de representação encaminhada pelo senhor Redmilson Luiz Stécio prefeito municipal de Caloré por meio do qual notifica noticia o desaparecimento de todos os arquivos contábeis empenhos notos fiscais recibos e demais movimentações arquivadas no setor de tesouraria da municipalidade solicitando ao final investigação por parte dessa corte de contas parte do representante ainda informou que foi instaurado inquérito policial na delegacia de Jandai do Sul para apuração dos fatos juntou declaração de funcionários vereadores e policiais militares atestando a ausência dos referidos documentos públicos boletim de ocorrência e cópias de materiais de matérias jornalísticas a representação foi recebida e citado o representado o qual apresentou defesa a diretoria de contas municipais opinou pelo arquivamento dos autos extinção do processo sem resolução do mérito uma vez que esse tribunal de contas não tem competência para investigação de autoria de práticas criminosas o ministério público junto do tribunal de contas corroborou integralmente o opinativo da DCM e nesse sentido também ao voto do relator pela extinção do feito sem resolução do mérito está em discussão está aprovado processo 21.13.66.13 trata-se a representação formulada por Roberto Regasso prefeito do município de Ibaiti que noticia suposta prática de irregularidades relacionadas às finanças públicas de responsabilidade de seu antecessor ex-prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos em violação ao artigo 42 da lei complementar 101 de 2000 a inicial aponta que a gestão anterior deixou em caixa o valor total de 15.455,35 reais todavia deixou dívidas algumas não empenhadas e outras empenhadas estornadas totalizando um saldo negativo de 310.592,40 reais destato afirmou que a administração que lhe antecedeu não deixou recursos para o pagamento de quantia de 295.137,05 reais recebida a representação e citado o gestor interessado este apresentou defesa que entre outras coisas alegou que a conexão com o processo de prestação de contas número 193.660,13 motivo pelo qual requeriu a pensamento a prestação de contas citada ratificando integralmente os esclarecimentos prestados nos referidos autos sobre os fatos tratados na presente representação caminhada dos autos da diretoria de contas municipais a unidade opinou pelo encerramento da representação com vistas a evitar o bisídem visto que os fatos noticiados compõem o escopo de análise das prestações de contas municipais tendo sido identificados pela unidade na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 12 do senhor Luiz Carlos Peté dos Santos então prefeito municipal ministério público junto ao tribunal de contas tendo em vista o teor da manifestação da diretoria de contas municipais não se opôs ao encerramento do processo e nesse sentido ao voto do relator pela extinção da presente representação sem resolução de mérito com o consequente encerramento do processo é o relatório e voto está em discussão o relatório e o voto está aprovado processo 6663 4611 traça representação da lei 866 barra 93 com pedido cautelar encaminhado por Valdomiro Abraão Perch por meio do qual as notícias supostas irregularidades relativas ao convite 2 de 2011 promovido pela Câmara Municipal de São Jorge do Oeste com vistas à contratação de sociedade de advogados recebida a representação e citados interessados então o presidente da Câmara e o presidente da Comissão de Licitação à época dos fatos sustentaram em preliminar que a litispendência a contratação de escritório de advocacia é objeto do julgamento da prestação de contas 2089 42 barra 13 e no mérito pela improcedência a diretoria de contas municipais opinou pela extinção da representação diante da efetiva constatação de litispendência o Ministério Público no mesmo sentido entende que o caso é de litispendência pois a irregularidade foi suscitada pelo órgão ministerial nos autos e prestação de contas do Legislativo 2089 42 13 e incluída no escopo de julgamento daquele processo contudo para fins de análise e decisão única opinou o órgão ministerial pelo apensamento desses autos da referida prestação de contas é o relatório no que se refere a litispendência alegada em sede preliminar pela defesa e verificada pela unidade técnica e pelo órgão ministerial é possível constatar que o objeto em análise nestes autos de fato coincide com o objeto dos autos de prestação de contas 2089 42 13 tendo mesmo já sido julgado com trânsito julgado em 22 de maio de 2015 não sendo mais o caso de litispendência mas sim de coisa julgada administrativa daí a impossibilidade dessa cor de debruçar novamente nas questões já por ela decididas diante disso voto pela extinção do feito sem julgamento de mérito e determino o arquivamento da presente representação está em discussão o relatório o voto pelo arquivamento está aprovado processo 41 30 15 14 tratos autos de representação da lei 866 com pedido cautelar feita pela empresa 7 médio comércio assistência técnica médica hospitalar limitada em razão de supostas irregularidades na tomada de preço 02 2014 lançada pelo município de Araucária que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e instalação de equipamentos médicos hospitalares odontológicos fisioterápicos fonaudiólogos e laboratoriais adusa requerente que a comissão de licitação descumpriu o edital ao habilitar as empresas GMB comércio assistência técnica de calibração limitada e MAJLAB comércio e manutenção de equipamentos para laboratórios limitada por não ter a primeira efetuado cadastro prévio e a segunda tê-lo feito intempestivamente em afronto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório relatou que houve descumprimento medital visto que a vistoria realizada pelas mesmas empresas acima mencionadas não foram assinadas pelo coordenador do serviço ou diretor do departamento de infraestrutura ainda em relação à empresa MAJLAB comércio e manutenção de equipamentos para laboratórios limitada afirmou que a certidão de registro junto ao CREA estaria desatualizada em sem validade por fim alegou que as licenças sanitárias apresentadas pela empresa MAJLAB comércio e manutenção de equipamentos para laboratórios limitada não correspondem ao seu ramo de atividade a representação foi recebida e determinada a citação dos interessados as quais apresentaram defesas sinteticamente senhor presidente a diretoria de contas municipais opinou pela improcedência da representação e aí analisa item por item do objeto da representação e conclui pela improcedência o ministério público corroborou integralmente o opinativo da DCM pela improcedência da representação uma vez que o procedimento administratório formalmente atendeu ao trâmite estabelecido pela lei 866 barra 93 assim se manifestou o ministério público e nesse sentido é o voto do relator pela improcedência da representação está em discussão relatório o voto pela improcedência da representação está aprovado processo 92 2890 barra 14 trata-se a representação da lei 866 barra 93 encaminhada por Vanderleia Silva Melo em virtude de supostas irregularidades no pregão eletrônico 5714 promovido pelo município de Almirantes da Mandaré objetivando a aquisição parcelada de pneus novos protetores novos e câmaras de ar novas sempre o mesmo teor praticamente a mesma coisa então eu já vou direto para a conclusão senhor presidente que efetivamente a DCM vai pela procedência o ministério público também vai pela procedência mas a conclusão final é a seguinte a presente representação foi formalmente recebida em face da utilização do critério de julgamento menor preço por lote com aglutinação indevida de produtos e serviços e ainda dois exigência de que os pneus sejam homologados pelas montadoras de veículos aqui acompanho a instrução a lei de licitações é clara quando impõe que obras serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnico e economicamente viáveis procedendo-se a licitação com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda de economia de escala e aí eu sigo com as manifestações aqui também reprisando o posicionamento do Ministério Público da DCM e ao final eu concluo da seguinte forma diante de tudo exposto voto pela procedência da representação em face dos senhores Aldinei José Siqueira e Paulo José Breda Belich ainda determino ao município de Almirante Amandaré que em futuras licitações realizadas em lotes proceda a análise da real necessidade e conveniência de agrupar os itens e dois faça constar no procedimento a respectiva justificativa para o agrupamento evidenciando a vantagem da escolha e três abstenha-se de exigir que os produtos sejam homologados por montadoras e veículos ou que coincidam com os utilizados em sua linha de montagem é o relatório e voto está em discussão o relatório e o voto está aprovado processo 1139 706 barra 14 trata-se representação com pedido de eliminar em virtude de petição de concremate engenharia e tecnologia limitada e esteio engenharia conselheiro Fernando Guimarães em função de minha filha ter sido uma das procuradoras da representante eu sou e comunico o meu impedimento estando em pedido vossa excelência já aproveito para convocar para que eu saí do relatório o auditor Cláudio Canha em face da agência reguladora de serviços públicos delegados de infraestrutura do Paraná AGPAR haja vista a existência de potenciais vícios na elaboração e condução da concorrência 01 de 2014 para gerenciamento dos contratos em regime de concessão regulados pela agência com vistas à aferição da execução adequada dos serviços públicos delegados a representação foi recebida citados interessados e instruído o feito pela diretoria de contas municipais e pelo ministério público os quais opinaram pela procedência do feito após a instrução doutor Nestor AGPAR informou a revogação do certame foi revogado o processo licitatório dia da revogação voto pela extinção do feito sem julgamento do mérito dada a perda do objeto relatório voto pela perda do objeto está aprovado processo 6515 09 barra 15 senhor presidente eu vou solicitar o adiamento 6515 09 barra 15 está adiado processo 8506 25 15 trata-se de representação da lei 866 barra 93 com pedido de eliminar formulada pela empresa Estrategos Engenharia Informática e Consultoria Limitada em face do pregão Copel DISS GD 150 528 promovido pela Copel Distribuição SA para a contratação de serviços de leituras e medidores em razão da exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica que prestem serviços públicos exclusivamente de fornecimento de energia elétrica por meio de decisão monocrática determinei em 29 de 10 de 15 a suspensão do certame o que foi acatado por esse plenário a Copel apresentou defesa arguindo preliminarmente perda do objeto visto que o pregoeiro concedeu efeito suspensivo ao certame com o objetivo de analisar as alegações formuladas pela empresa e no mérito pela improcedência uma vez que o pregoeiro emitiu ao 5 de 11 de 2015 relatório técnico dando provimento à impugnação administrativa a segunda inspetoria confirmou a suspensão do pregão em razão da liminar a diretoria de contas estaduais opinou pela procedência com determinação da republicação do edital expurgando a citada exigência no mesmo sentido o órgão ministerial acrescentando ainda que não houve a fixação de um quantitativo mínimo para demonstração da capacidade técnica por meio de tais atestados colacionando jurisprudência dessa corte que tem entendido razoável a definição de no mínimo 50% do total licitado é o relatório considerando que a representada reconhece espontaneamente o vício do procedimento qual seja exigência de atestado de capacidade técnica exclusivamente de entidades que trabalham na medição do fornecimento de energia elétrica concebo sem maiores delongas procedente à representação ratificando os fundamentos da liminar por expressa violação ao artigo 30 inciso segundo parágrafos terceiro e quinto da lei de licitações eis que os serviços de leitura e emissão de fatura de energia elétrica são similares àqueles realizados na leitura e emissão de faturas correlacionadas a saneamento básico água e esgoto circunstância que impõe por não apresentar distinção substancial razoabilidade e ponderação na exigência dos certificados assim visando a maior participação de competidores determinou a copel distribuição sociedade anônima e seus gestores que faça a republicação do edital com a devida correção vale dizer com a exclusão das cláusulas de exclusividade atestados de capacidade técnica oriundos privativamente de provedores de energia elétrica relativamente ao ponto levantado pelo órgão ministerial acerca da necessidade de previsão de quantitativo mínimo de 50% do total licitado para fins de demonstração da capacidade técnica tal tópico efetivamente não foi formalmente recebido não podendo integrar o mérito em razão da ausência de contraditório não há de se falar em multas e ou ressarcimentos sobretudo em razão da boa fé da empresa na solução do entreveror e suposto o voto pela procedência da presente representação em face de Vladimir Santos da LEF ante a ofensa ao artigo 30 inciso 2 parágrafos 3º e 5º da lei de licitações com a determinação proposta republicando-se o edital está em discussão o relatório o voto está aprovado processo 17 740 barra 15 eu vou solicitar a retirada de pauta senhor presidente agora atendida já a pauta da corrigidoria esse está adiado pois foi que eu retirei de pauta retirei de pauta isso eu retirei de pauta e agora vou ao processo número 52 14 42 13 senhor presidente conselheiro Fernando Guimarães se não houver oposição do relatório eu solicitaria a vista desse protocolado e já comunicaria meu impedimento para o seguinte isso e já impedimento no seguinte se o conselheiro for relatar não havendo oposição as visas estão concedidas o conselheiro Duval continua com a palavra havendo registrado o impedimento e como vou relatar o processo 20 14 45 20 14 45 o conselheiro Fernando Guimarães já antecipou o seu impedimento convoca o auditor Cláudio Canha tratam-se de recursos interpostos pelo Instituto Confiança representado por Clarice Lourenço Teriba e pelo senhor José Roberto Coco em face da decisão consubstanciada no acordo 284 da segunda Câmara dessa Corte que julgou irregulares as contas de transferência voluntária decorrentes do tempo do termo de parceria 1 de 2007 celebrado entre o executivo do município de Formosa do Oeste e o Instituto Confiança referentes ao exercício financeiro de 2008 entre aspas no valor de 1.153.815 reais e 19 centavos tendo por objeto de apoio ao projeto de saúde e assistência social determinando a restituição integral dos recursos repassados acrescidos de correção monetária de forma solidária pelo Instituto Confiança por Cláudio Aparecida Gale presidente da entidade à época e por José Machado Santana prefeito municipal entre 2009 e 2012 bem como ao senhor José Roberto Coco registor do município de Formosa do Oeste entre 2005 e 2008 além de multas e o encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual e ao Ministro da Justiça para apreciação em seu razoado o Instituto Confiança alegou preliminarmente a necessidade de arquivamento do presente feito ou afastamento da aplicação da resolução 3.2005 tendo em consideração outro julgamento em caso similar em que foi afastada da análise desse tribunal a prestação de contas do referido do Instituto no mérito reproduz os mesmos argumentos lançados em expedientes semelhantes no que tange a suposta legalidade das terceirizações segundo recurso veiculado pelo prefeito municipal o senhor José Roberto Coco postula sua exclusão do polo passivo do processo tendo em vista que a responsabilidade primária recairia sobre a entidade e em não havendo provas de seu enriquecimento ilícito esse não deve ser responsabilizado complementa em sede preliminar que não houve estação válida pois o AR foi recebido por terceira pessoa alheia ao processo no mérito além tem sua defesa em decisões dessa corte para afirmar os termos da parceria com a OSCIP em análise a diretoria de análise de transferência defendeu a competência desse tribunal no caso e afastou a tempestividade do segundo recurso de revista eis que nitidamente ultrapassado o prazo recursal bem como que ponderou que não há nulidade na citação do interessado argumenta a unidade técnica que a responsabilização dos agentes partícipes envolvidos na transferência voluntária decorreram tantos de atos comissivos e omissivos consubstanciados na inobservância dos deveres legais definidos ao agente público e nos escopos constitucionais e legais que regem a relação com o terceiro setor ao final opinou pelo conhecimento e não provimento do primeiro recurso de revista interposto pelo Instituto de Confiança e pelo não conhecimento e não provimento do segundo recurso de revista interposto pelo senhor José Roberto Coco mantendo-se rígido o venerando do acordo nº 284 da segunda câmara em seus precisos termos para ambos os recorrentes por sua vez o Ministério Público acompanhou integralmente o opinativo da unidade técnica o voto de fato o recurso interposto pelo senhor José Roberto mostra-se intempestivo uma vez que a certidão de publicação do acordo recorrido PS57 atesta como marco inicial do prazo recursal dia 25 de fevereiro de 2014 tendo como marco final o dia 11 de março de 2014 sendo que o mesmo foi interposto somente em 4 de abril de 2014 todavia em relação ao princípio da eventualidade a presente decisão enfrentará as questões preliminares e de mérito defendidas pelo segundo recorrente as quais repise-se são manifestadamente intempestivas assim afasto a alegação da ilegitimidade passiva veiculada pelo segundo recorrente na medida em que existe fato apto a gerar a nulidade de sua citação nos autos por força do disposto no pará no artigo 44 parágrafo primeiro eu quis dizer que ainda existe não que existe ainda existe corrigindo em tempo da lei complementar estadual 103 2005 e da jurisprudência dessa corte visto que não há obrigatoriedade na citação pessoal e no caso concreto o aviso e recebimento acostado a peça 17 foi assinado pela senhora Jéssica Coco atestando vínculo de parentesco direto com o segundo recorrente no mérito anoto que a argumentação do Instituto Confiança e do senhor José Roberto não encontram guarida na jurisprudência e nos contornos jurídicos que devem nortear a relação com o terceiro setor percebe que são vários os documentos que não foram encaminhados pelos recorrentes atestando a deficiência na prestação de contas apresentada notadamente pelo primeiro recorrente bem como pela desconexão e incompletude dos documentos apresentados pelo segundo recorrente com o objeto da parceria o que pertine a alegação de que as penalidades aplicadas ocasionariam o lucupletamento pela administração pública por quantos repassos teriam sido aplicados no projeto saliente-se que um dos aspectos que fundamentaram o acórdão ver gastado pela irregularidade na prestação de contas foram justamente a ausência de documentação comprobatória o que inarredavelmente conduz a ausência de comprovação da utilização dos recursos para os fins a que foram propostos além disso malgrado as razões recursais do segundo recorrente inarredável a conclusão de sua má gestão em relação aos recursos aqui apreciados justificando-se sua responsabilidade solidária em relação às consequências da irregularidade das contas também irretocável a decisão ante o exposto acompanho o ministério público e a diretoria de análise de transferências e voto pelo conhecimento e não provimento do primeiro recurso de revista interposto pelo instituto de confiança e pelo não conhecimento e não provimento do segundo recurso de revista interposto pelo senhor José Alberto Coco mantendo-se ígido o acórdão 280-14 segundo a Câmara em seus precisos termos para ambos os recorrentes é o relatório e voto está em discussão o relatório e o voto está aprovado processo 1055-154-14 trato-se trato-se recuso e revista deposto pelo prefeito municipal ou ex-prefeito municipal de Santa Cecília do Pavão senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos e pela ex-gestora da entidade tomadora senhora Leonice Machado senhor presidente pela ordem conselheiro Ives Niares gostaria de solicitar vistas eu vendo em embaraço vossa excelência tenho pedido de vistas deferido processo 33 517-15 tratos e recursos revistas interposto por José Carlos Romelese prefeito do município de São Manuel do Paraná em face da decisão que recomendou a desaprovação das contas do exercício de 2012 em razão das atividades de contador estarem em desacordo com o prejulgado 6 desse tribunal com a recomendação para que o município adote medidas visando regularizar a contabilização das despesas com a legislação vigente em sede recursal recorrente aduz que no exercício 2009 o contador concursado senhor Alessio Scramin pediu aposentadoria afastando-se do carro nesta ocasião o município efetuou a contratação de uma empresa contábil de propriedade do servidor Alessio para garantir a continuidade dos serviços do setor até a efetiva abertura de concurso público informa que os valores pagos a esta empresa ser considerado os encargos devidos pela pessoa jurídica se aproxima ao valor da remuneração fixada para o cargo efetivo de contador argumenta que devido as dificuldades financeiras enfrentadas no exercício 2010 apenas em 11 de novembro de 2011 foi aberto o certame para os cargos o certame para os cargos de advogado e contador nenhum dos candidatos nesse concurso público obteve a aprovação final esclarece que em 2014 foi contratada uma empresa para elaboração de novo concurso público e por meio de edital 1 de 2014 foi aberto o certame para contador entretanto novamente nenhum dos candidatos ao cargo obteve êxito em aprovação final do decreto municipal 115 de 2014 diante dos fatos alega que foi nomeado para o cargo de chefe da divisão de contabilidade o senhor Valdir Santana servidor efetivo no cargo de agente administrativo o qual possui formação acadêmica em ciências contábeis e vasto conhecimento na área pública até a realização do novo concurso público a DCM asseverou que a irregularidade apontada refere-se à contratação do senhor aposentado no caso Alessio Scramin mediante terceirização sem atender as exigências do prejulgado número 6 a qual se mantém em sede recursal ratificando seus opinativos anteriores pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas o ministério público sugeriu o conhecimento do recurso e no mérito seu não provimento corroborando o opinativo da unidade técnica o voto da análise dos autos observa-se que a única irregularidade que remanesceu na prestação de contas do exercício 2012 foi a contratação do senhor Alessio Scramin servidor aposentado no cargo de contador do município mediante terceirização aduz ainda a unidade técnica que o município deixou de demonstrar a prévia realização de concurso público infrutífero que justificasse a contratação da empresa terceirizada contudo compulsando os autos observo pelos documentos acostados pelo recorrente bem como pelas suas razões recursais que desde o exercício de 2009 quando o contador concursado do município pediu exoneração em razão de sua aposentadoria a municipalidade vem tentando preencher os carros de contador mediante a realização de concurso público observo pelos documentos juntados a peça de 38 que foi realizado novo procedimento em 2014 e que a remuneração para o cargo de contador 40 horas é de 3.465 reais e 48 centavos evidenciando-se a correção dos valores salariais a fim de atrair um maior número de candidatos assim embora se denote afronta ao prejulgado número 6 dessa corte no exercício 2012 entendo que esta restrição não possui a robustez necessária para macular a gestão como um todo uma vez que restou comprovado nos autos a peça 77 e 78 que o município está tentando corrigir a irregularidade não podendo ser penalizado pelo fato dos candidatos não obterem êxito nos certames aliás verifica-se que a municipalidade alterou o valor da remuneração do cargo de contador a fim de atrair maior número de candidatos destarte divirjo dos opinativos técnicos elevando em consideração critérios de razoabilidade e proporcionalidade voto pelo conhecimento do presente recurso de revista e no mérito pelo seu provimento parcial a fim de emitir parecer prévio pela regularidade das contas ressalvando o apontamento relativo ao exercício do cargo de contador em desacordo com a orientação do prejulgado número 6 mantendo o restante do teor da decisão recorrida está em discussão o conselheiro Ivens Linhares senhor presidente na verdade não é para discordar do relator pelo contrário até para ressaltar como o conselheiro Fernando pediu vista num processo que envolve essa polêmica eu só gostaria de pontuar esse caso aqui que talvez possa servir de parâmetro em que o município efetivamente demonstrou a impossibilidade de provimento por meio do concurso público mostrando as suas várias tentativas e que inclusive corrigiu o valor da remuneração que me parece dois fatores absolutamente essenciais para que seja admitida essa terceirização então apenas eu só quis salientar esses pontos do brilhante voto do relator doutor Durval Amaral que realmente me parece que oferece uma diretriz nessa polêmica que estamos travando sobre o prejulgado número 6 eu agradeço o presidente palavra retorna ao relator agradeço a manifestação do conselheiro Ivens esta é a proposta apresentada então está em discussão o voto já apresentado está aprovado senhor presidente a minha pauta está atendida agradeço a vossa excelência e aos demais membros dessa corte agradeço a vossa excelência passo a palavra ao conselheiro Fábio Camaro senhor presidente demais membros que compõem esse tribunal pleno processo 334 332 13 eu solicito senhor presidente a retirada de pauta para a juntada de novos documentos está retirado processo 15124314 recurso de revista município de Campo Mourão Nelson José Turek Centro Municipal da Educação Infantil São José de Campo Mourão Francisca Silva Lobo Neusa Alves Regina Massareto Bronzel Dubai trata-se de recurso de revista interposto pela senhora Regina Massareto Bronzel Dubai em face do acórdão 38414 da segunda câmara por meio do qual se julgou regular com ressalvas as contas do convênio celebrado entre o município de Campo Mourão e o Centro Municipal de Educação Infantil São José de Campo Mourão as ressalvas se deram em razão da ausência de certificado de regularidade do fundo de garantia por tempo de serviço FGTS e da certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa da União em sua petição recursal a recorrente apresenta os documentos ausentes e pede a reforma do acordo a diretoria da análise de transferência mediante parecer ao analisar a documentação verificou que a celebração do convênio ocorreu no dia 16 de abril de 2012 ao passo que a certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa da União possui data de validade até 12 de março de 2012 ou seja o seu vencimento anterior à data da celebração do convênio e por isso não possui validade no que diz respeito ao certificado de regularidade do FGTS apresentado verifica-se que teve validade no período de 7 de março de 2012 e 5 de abril 2012 portanto também não tem validade desta forma a unidade técnica manifestou-se pelo não provimento do recurso de revista mantendo a decisão do acordo 38414 da segunda câmara o Ministério Público de Contas através de parecer acompanhou a unidade técnica e opinou pelo não provimento do recurso voto senhor presidente pelo conhecimento e não provimento do recurso de revista mantendo a decisão do acordo 38414 da segunda câmara pelos seus próprios fundamentos está em discussão o relatório voto está aprovado processo 526 01814 recurso de agravo Ana Lúcia Mazeto Gomes Amaury Barrichello trata-se de recurso de agravo interposto pelo senhor Amaury Barrichello contra decisão com substanciais no despacho que não recebeu o recurso de revista interposto pelo interessado contra o acordo 8714 da primeira câmara em razão da sua intempestividade inconformado com esse entendimento o senhor Amaury Barrichello apresentou um pedido de reconsideração daquela decisão o qual com fundamento no artigo 479 parágrafo único do regimento interno foi recebido como recurso de agravo em suas razões recursais o recorrente alega que somente depois de ter sido autorizado a realização do backup do CIM-AM do exercício financeiro 2012 é que conseguiu elaborar a sua defesa motivo pelo qual requer que seja conhecido e recebido o seu recurso de revista não há como acatar os argumentos do recorrente o acordo recorrido teve sua veiculação no diário eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná número 845 no dia 21 do 3 de 2014 considerado publicado no primeiro dia útil subsequente ou seja, 24 do 3 de 2014 o prazo recursal de 15 dias se iniciou no dia 25 do 3 de 2014 inclusive findando no dia 8 do 4 de 2014 entretanto somente em 6 do 5 do 2014 isso é quase um mês depois de extinto o prazo recursal o recorrente interpôs o recurso de revista conforme o protocolo muito embora as contas se refiram ao exercício de 2012 somente em 4 de abril de 2014 isto é a 4 dias da extinção do prazo recursal é que o recorrente requereu acesso ao backup do SIM-AM além disso em que pese ter sido deferida a prorrogação do prazo requerido pelo peticionário para apresentar defesa nos autos originais da prestação de contas ele não se manifestou naquela oportunidade entre a data concedida para a manifestação de 13 de nove de 2013 e o julgamento das contas em 11 de 13 de 2014 decorreram quase 6 meses considerando que a intempestividade decorrer de circunstâncias imputáveis exclusivamente ao requerente não vislumbro causa passível de afastar a norma do artigo 73 da lei complementar 73 de 2005 que estabelece o prazo recursal de 15 dias para interposição de recurso de revista voto senhor presidente pelo conhecimento do recurso de agrávio e no mérito pelo não provimento está em discussão está aprovado senhor presidente eu agradeço a hora que eu tinha em pauta agradeço a vossa excelência passa a palavra ao conselheiro Ivin Scherper Linhares excelentíssimo senhor presidente demais integrantes desse tribunal pleno inicio minha pauta com a tomada de contas extraordinária 2093 5015 da rádio e televisão educativa do Paraná instaurada com vistas a apurar dano o erário decorrente da contratação direta de pessoal por meio de cachê sem prévia aprovação em teste seletivo concurso público ofensa artigo 37 capítulo inciso segundo da constituição e ainda a violação artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal em face de indícios da classificação das despesas de pessoal na rubrica orçamentária outras despesas correntes aberto contraditório a inspetoria responsável a quinta inspetoria opinou pela procedência irregularidade das contas inclusive com a aplicação de multas na verdade por 119 vezes ao senhor Paulo Francisco de Souza Vítola que foi presidente de janeiro de 2013 a abril de 2013 177 multas do senhor Flávio de Oliveira Costa de abril de 2013 a primeiro a janeiro de 2014 o senhor Heitor Manfrinato 200 multas do período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 a diretoria de contas estaduais entretanto entende que em virtude da mudança do posicionamento jurisprudencial desta corte a irregularidade referente a contratação pode ser objeto de ressalva mas mantém a irregularidade pela contabilidade indevida dos gastos que deveriam ter sido apropriados como despesa de pessoal e propõe a aplicação da multa do artigo 87 inciso 4 a linha G por uma vez apenas a cada um dos dirigentes ministério público acompanha a manifestação da inspetoria e além das multas propõe ainda a devolução dos pagamentos de fundo de garantia e custos processuais decorrentes das condenações da justiça do trabalho dessas mesmas contratações ainda ainda entende configurada irregularidade pela contabilidade indevida dos gastos e sustenta que independente da conclusão desse tribunal contra a matéria deve ser encaminhada a cópia dos autos ao ministério público estadual ele ainda menciona senhores conselheiros a citação do governador do período a fim de que seja responsabilizado pela ausência de concurso público Na verdade senhores conselheiros essa matéria já foi várias vezes trazida a esse julgamento eu mesmo tinha um posicionamento divergente eu até menciono no meu voto um acórdão da primeira câmara em que eu propus a irregularidade das contas da entidade naquela época a competência era das câmaras exercício de 2003 exatamente por essa irregularidade das contratações entretanto houve conforme apontado pela DCA nos vários julgados que ela traz a partir de 2012 2013 uma mudança no posicionamento dessa corte cito aqui como emblemático o acórdão 1505 de 2015 de relatoria do conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães em que ele faz referência a acórdãos do conselheiro Nestor Batista e do doutor Heinz Jorge Herbe como precedentes que levando em conta a ausência de autonomia para a criação de cargos pelos gestores da entidade a necessidade premente de contratação dos serviços ausência de prejuízo horário e comprovação da adoção das medidas para regularização da questão propôs a conversão dessa irregularidade em ressalva eu acompanho esse entendimento eu ainda agrego a esses fundamentos o fato de que muito desses serviços prestados possuem algumas peculiaridades que são realmente difíceis de serem supridas por meio de concurso público até a indicação aqui da própria diretoria que aspas devido a evolução tecnológica e especificidade requerem para sua execução qualificação profissional nem sempre encontrada dentro dos quadros de pessoal motivo da necessidade de se buscar expertise fora da esfera pública aliás essa foi uma colocação da defesa e não da diretoria mas que me parece procedente eu ainda traço no meu voto um paralelo com a situação das universidades estaduais que também as contratações temporárias devido a dificuldade a impossibilidade de abertura de concurso público também vem sendo registradas e objeto de ressalva por esta corte eu ainda anoto as providências indicadas pela defesa dos gestores notadamente a edição da lei estadual 17762 de 19 de novembro de 2013 que criou a E Paraná Comunicação exatamente uma entidade com a finalidade de gerenciar de agregar todas essas atividades e no seu artigo 22 dessa lei trata de um dispositivo específico até sobre a política de pessoal por esse motivo entendo que medidas foram e estão sendo adotadas eu reitero a recomendação da instrução no sentido de que efetivamente essas medidas sejam implementadas saneando-se por completo essas irregularidades diversas entretanto me parece a situação da irregularidade na contabilização dos gastos aqui me parece que houve efetivamente um equívoco no lançamento dessas despesas como despesas correntes e não como serviços terceirizados que teriam evidentemente impacto nas despesas de pessoal me parece que nesse caso havia já um reiterado posicionamento quanto a obrigatoriedade dessa rubrica isso está devidamente esclarecido até com uma detalhada cronologia dos eventos das instruções emitidas pela própria diretoria de contas estaduais de modo que essa irregularidade específica ainda que não seja motivo de procedência da tomada de contas com a irregularidade das contas mas sim de uma ressalva me parece que em seja a aplicação da multa do artigo 87 a linha 4 em si jogê da nossa lei orgânica eu deixo nesse caso de propor evidentemente nesse caso a citação do governador do estado entendendo que as medidas efetivamente foram adotadas estão sendo adotadas com relação a essa correção substituindo então pela recomendação que eu mencionei mas por essa segunda falha eu entendo necessária aplicação das multas contra os três diretores que foram apontados na instrução qual seja o senhor Paulo Francisco de Souza Fítola o senhor Flávio de Oliveira Costa e Heitor Manfrinato então o voto é pela procedência parcial da tomada de contas com a regularidade com ressalva as ressalvas de respeito a essas contratações que estão sendo corrigidas a equívoco na contratação da despesa por esse último motivo eu proponho a aplicação da multa e ainda as recomendações ao chefe do poder executivo estadual e a entidade para a regularização e ainda por último a determinação de juntada de cópia desta decisão aos autos que tratam da prestação de contas da entidade no exercício de 2014 processo 360 539 15 é o voto senhor presidente está em discussão o voto do relator está aprovado continuando tem a execução orçamentária 99 07 10 15 do mês de novembro de 2015 desta corte pareceres todos favoráveis pela regularidade e esse também é o voto pela regularidade senhor presidente está em discussão está aprovado tenho a seguir o recurso de revista 189 520 15 do município de Moretes interposto pelo senhor Hamilton Paulo da Silva contra a decisão do acordo de parecer prévio 10 15 da segunda câmara que emitiu recomendação pela irregularidade das contas do prefeito exercício de 2012 com imposição de multas foram oito os motivos de irregularidade todos eles são atacados pelo recorrente nos seus fundamentos do recurso ainda uma preliminar com relação a nulidade processual por deficiência na citação DCM e Ministério Público são pelo improvimento dos recursos com relação a preliminar me parece que efetivamente ela não procede a citação do senhor Hamilton Paulo da Silva foi feita por AR no endereço não apenas informado por ele no tribunal como que consta da sua própria petição então não há dúvida de que esse endereço declinado efetivamente é o de sua residência a correspondência foi recebida e ainda assim foram emitidos outros ofícios na sequência e ao final ainda uma citação editalista como medidas meramente acautelatórias mas a citação foi válida aquela primeira comunicação efetivamente convalidou a relação processual então me parece que não procede a preliminar com relação ao mérito senhores conselheiros eu vou divergir da unidade técnica e do ministério público entendendo pelo provimento parcial com relação ao resultado financeiro deficitário de 10,68% ou seja 1 milhão e 200 me parece que não há efetivamente reparos a fazer a instrução não houve a indicação de motivos que justificassem esse déficit bastante expressivo superior a 10% e todas as alegações do município não encontram respaldo em documentos também a falta de inscrição da dívida fundada em precatórios não houve a juntada dos documentos necessários a comprovar essa regularização de modo que também nesse item eu concordo com a instrução divirjo no primeiro item referente ao balanço patrimonial esse documento não foi juntado entretanto o que ocorre é que como a própria DCM indica na sua instrução número 8012 o prazo para a juntada desse documento é 30 de março de 2013 ou seja no exercício seguinte então me parece bastante claro que inobstante a contabilidade lógico seja de responsabilidade do gestor que ora estamos analisando as contas somente no ano seguinte é que seria possível e por isso a nossa instrução dá o prazo até 31 de março para a conclusão desse documento é que seria possível exigir então me parece que a exigibilidade desse documento seria do gestor subsequente eu trago até o texto expresso da nossa instrução normativa que consigna esse prazo o artigo 12 parágrafo único da instrução 104 2015 que na verdade reproduz essa mesma regra e uma decisão do próprio tribunal pleno acórdão 205815 em que foi consignado esse dever institucional nesse caso específico em relação ao sucessor e não propriamente ao gestor das contas dada essa peculiaridade então eu divirjo nessa parte entendendo o CNA desse item com relação a irregularidade entendente a não regularização das diferenças em contas bancárias a apurar aqui novamente não foram apresentados documentos pelo gestor e diferente da situação anterior o que se verifica é um problema na contabilidade desse exercício de 2012 que estamos tratando e ausência de conciliação evidentemente implica numa falha a ser apurada nesse mesmo exercício diferente da situação anterior em que a própria legislação estipula um prazo para a apresentação da documentação aqui não seria a correção de falhas da própria contabilidade que foi apurada especificamente com relação a diferenças em contas bancárias a apurar então eu mantenho aqui também a indicação de irregularidade outro item a falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e aqui há uma divergência já é bastante conhecida com o conselheiro Fernando que é estamos tratando de exercício de 2012 município com menos de 50 mil habitantes eu tenho adotado posicionamento que me parece que tem sido predominante nessa corte de que em vista do período estabelecido pelo artigo 73B da lei de responsabilidade fiscal com a mudança introduzida pela lei complementar 131 a exigibilidade desta divulgação apenas ocorreria em 2013 aqui estamos falando de 2012 eu cito até decisões precedentes da Lava inclusive do presidente conselheiro Ivan Bonilha em que foi consignado esse prazo de modo a afastar a exigência que a instrução do tribunal fazia então por esse motivo eu afasto também essa irregularidade a seguir ainda ao atraso de 243 dias na entrega de dados do sexto bimestre do SIM-AM aqui me parece que a situação é parecida com aquela do balanço patrimonial o prazo de entrega do sexto bimestre de 2012 venceu apenas em 30 de janeiro de 2013 de modo que eu acho que na minha opinião a multa por esse atraso também deveria ser se fosse o caso imputada ao gestor subsequente e não aquele das contas de 2012 então eu também afasto isso aqui não foi motivo de irregularidade mas de ressalva mas eu afasto de qualquer forma a aplicação da multa imposta na decisão originária um outro item senhores conselheiros que eu gostaria de chamar a atenção é que um dos motivos da irregularidade foi o fato de que o relatório do controle interno possui indicação de irregularidades as irregularidades são referentes a a publicidade do relatório resumido da execução orçamentária ao limite de gastos com pessoal limite da dívida consolidada índice de aplicação no ensino fundamental índice de aplicação na saúde e no sistema de informações municipais o município a defesa do gestor pontua que teria havido inconsistências nos dados que a época teriam sido informados no SIN-AM e que essas falhas teriam sido corrigidas a DCM entretanto e esse ponto eu gostaria de sublinhar entende que mantém a irregularidade aduzindo o seguinte que para a regularização desse item se faz necessário a apresentação de esclarecimentos adicionais pelo responsável pelo controle interno faça as questões indicadas em seu relatório anual discorrendo sobre as providências tomadas pela administração para a correção dos problemas apontados e continua no entanto novamente não houve posicionamento do responsável pelo controle interno do exercício 2012 concluindo-se então pela manutenção da irregularidade vejam os senhores são fatos que foram apontados pelo controlador que fazem parte do escopo de análise da própria prestação de contas da DCM nós falamos aqui de índice de pessoal de índice de saúde de publicidade dos relatórios de execução orçamentária e limite da dívida consolidada a DCM exigiria para entender saneado uma manifestação do controlador interno dizendo que esses itens estão adequados que estão corretos mas na verdade não há nenhuma análise da materialidade dessas questões suscitadas pelo controlador interno ou seja e última análise quem manda se a conta é aprovada ou não é o controlador interno me parece com todo respeito senhor presidente nisso eu não quero evidentemente denegrir de nenhuma forma a atuação da DCM mas uma premissa absolutamente equivocada de não analisar a materialidade das irregularidades mas sim a conclusão pura e simples do controlador que é pela irregularidade e a única forma de convalidarmos esse item seria se o controlador interno dissesse que está tudo certo então com todo respeito eu vou propor o afastamento dessa irregularidade e havendo a concordância do plenário até o encaminhamento porque isso tem sido uma postura sistemática da nossa diretoria eu iria propor até o encaminhamento de cópia dessa decisão não evidentemente claro lógico que a DCM tem autonomia ela pode ter os critérios de avaliação de julgamento tira suas conclusões mas que reflita sobre a forma de análise dessas dessas questões referentes nesse caso especificamente ao controle interno até para que havendo uma irregularidade apontada pelo controlador que ela seja analisada e isso até senhor presidente eu fiz essa exposição mais extensa porque o mesmo erro nesse processo no meu entender foi cometido em relação ao parecer do conselho de saúde havia um parecer favorável nesse caso posteriormente em abril de 2013 foi juntado outro parecer desfavorável a diretoria não analisa se quais os motivos dessa desaprovação da atuação do conselho do sistema de saúde do município apenas se baseia na conclusão do parecer tanto que o nome da irregularidade a nomenclatura é indicação de irregularidade no parecer do conselho de saúde não trata propriamente da indicação quando nesse município aqui o que constou da instrução foi uma despesa de saúde de 23% ou seja me parece que novamente incorremos no mesmo erro e ainda o parecer do conselho da fundebre que teria também conclusão pela irregularidade quando pela própria instrução da dcm o gasto dos recursos do fundebre com magistério foi de 88% então apenas senhor presidente eu fiz essas colocações porque me parece que isso tem sido reiterado essa forma de analisar esses pareceres de órgãos de controle das entidades municipais e que no meu entender demandam uma reflexão um pouco mais aprofundada da dcm então resumindo senhor presidente o voto é pelo provimento parcial do recurso afastando essas irregularidades que eu mencionei e as multas correspondentes e ainda havendo autorização pela remessa de cópia dessa decisão a diretoria de contas municipais a fim de que reveja os procedimentos de análise das irregularidades baseadas exclusivamente em manifestações e pareceres emitidos pelos órgãos de controle e fiscalização da entidade em discussão o voto que acabou de ser proferido conselheiro Fernando Guimarães eu não vou nem discutir a proposta apenas ressalvar a minha posição pessoal em relação ao princípio da publicidade da lei da lei 131 e das nossas normas que eu já tenho sustentado e eu sempre perdido então é só ressalvar pessoal em relação a proposta da excelência das informações do relatório de controle interno e dos conselhos até nas câmaras a gente tem discutido muito que a indicação por si só não vincula uma conclusão na nossa talvez se eu presentei isso com sugestão da excelência escola de gestão nos debates com os conselhos a necessidade que o conselho aponte porque pode a DCM tem informações contáveis qual que seria o mérito do conselho de saúde esses profissionais indicados fulano não estão na saúde ou não estão no magistério ou esses gastos não foram aplicados uma coisa mais objetiva para que possa haver até a DCM emitir um juízo sobre aquela irregularidade e não uma situação só genérica não só complementa a proposta da excelência como sugestão de capacitação do controle social ainda para discutir devolvo a palavra ao relator se há alguma ponderação a fazer eu acolho eu acho que apenas até eu acho que é absolutamente pertinente a manifestação evidentemente eu não estou tirando a relevância das manifestações desses órgãos de controle tanto do controle interno quanto do conselho do Fundeb menos ainda do de saúde apenas que para que o tribunal com base nesses pareceres consiga emitir um juízo de irregularidade tem que ter uma materialidade não é uma opinião uma colocação isolada que pode justificar isso e é esse o único ponto senhor presidente que eu realmente eu acharia conveniente uma mudança da forma de encarar essas irregularidades por parte da diretoria competente não havendo mais quem queira discutir põe votação está aprovado o processo seguinte 40601615 da Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste em que é recorrente o senhor Valdecir Bischoff suas contas foram julgadas regulares ressalvando a ausência do encaminhamento do parecer do controle interno enfim e outras questões relacionadas ao controle interno no recurso ele juntou essas manifestações a DCM e o Ministério Público são pelo provimento do recurso aqui a minha única diferença minha única divergência é que ainda que tenha sido saneada essa formalidade com relação ao controle interno me parece que pelo fato de ter sido juntado em grau de recurso tendo em conta o que dispõe a nossa súmula número 8 eu entendo que a ressalva tem que ser mantida apenas ela é modificada que em vez da ausência da documentação seria só juntada intempestiva então a minha proposta ao final seria pelo provimento parcial do recurso apenas para alterar o fundamento da ressalva discussão ou voto pelo provimento parcial está aprovado processo seguinte é o 54141015 do município de São Sebastião da Moreira recurso originariamente interposto como recurso de revisão recebido como recurso de revista pela fungibilidade contra o acórdão 258115 desse tribunal desse tribunal pleno que julgou pela procedência de representação ante ofência do artigo 38 segundo da constituição em consequência determinou a restituição dos quantitativos afetos a menor remuneração recebida pelo vice-prefeito que acumulou o cargo de investigador de polícia e vice-prefeito na verdade é que os pareceres são uniformes pela improcedência do recurso a jurisprudência do tribunal é absolutamente consolidada quanto a impossibilidade dessa acumulação inclusive estribada em julgados do próprio Supremo Tribunal Federal e eu cito aqui várias consultas e acórdãos desse tribunal pleno nesse sentido de modo que me parece que não há como dar provimento ao recurso entendendo que foi efetivamente indevido o recebimento da segunda remuneração pelo vice-prefeito e que portanto o recurso não pode ser provido está em discussão não provimento está aprovado o processo seguinte 67223915 do município de Quatro Pontes é recurso interposto pelo senhor Paulo César Feio prefeito municipal contra o acordo 347315 da segunda câmara que em sede de tomada de contas extraordinária decidiu pela regularidade das contas do senhor Silvester Kuhn considerando a inexistência em dias de fraude dando ao erário da admissão da readaptação do servidor Antônio Helmich com aplicação da multa do artigo 87 inciso primeiro b por duas vezes contra o prefeito recorrente por ter deixado de atender as diligências determinadas nos espaços 823 e 593 14 na verdade a insurgência quanto a aplicação da multa e uma determinação para que o município comprovasse apresentasse os documentos que fundamentam a exoneração do servidor com relação a essa determinação me parece que não cabe aqui análise em sede de recurso mas sim no juízo originário da tomada de contas extraordinária ele não questiona a determinação em sim mas pretende justificar o seu cumprimento me parece que essa matéria de execução tem que ser realmente afeta ao juízo de primeiro grau a DCM e o Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público opinam pelo improvimento do recurso na verdade eu vou divergir aqui em parte eu entendo que as duas multas podem ser excluídas o senhor Paulo César Feio ele efetivamente foi em duas oportunidades intimado para que apresentasse esclarecimentos entretanto o nome dele não constava na autuação a primeira intimação foi feita por meio eletrônico e nesse sentido o artigo 381 parágrafo 1º C do nosso regimento interno exige como condição de conclusão dessa dessa intimação de que a integrar dos autos esteja acessível ao citando ou intimando no dia e hora registrados no sistema como o nome dele não estava na autuação me parece que efetivamente ele não tinha como atender não tinha como ter acesso a esses autos não se encontrando portanto concluída e na verdade a defesa dele aponta esse fato e ainda o complementa com a indicação de que o ato que teria sido irregular foi do seu antecessor então ele haveria entendido que a intimação realmente seria dirigida ao gestor anterior mas efetivamente do ponto de vista formal a ausência do nome dele na autuação me parece que impede que nós consideremos como concluída essa intimação e da mesma forma a intimação subsequente que foi feita por meio de AR juntada na peça 125 uma vez que nesse caso o artigo 331 parágrafo 5º do nosso regimento exige que havendo mais um responsável todos os nomes deverão ser relacionados na autuação sendo condição prévia para a realização de diligência e para o exercício do contraditório e da ampla defesa então se o nosso regimento interno estabelece como condição prévia a inclusão do nome na autuação me parece que a diligência realizada sem a satisfação dessa conclusão dessa condição realmente não se pode ter como concluída então por esse motivo senhor presidente senhores conselheiros aqui divergindo em parte da instrução e do parecer eu proponho a procedência parcial do recurso apenas para o afastamento dessas duas multas que foram aplicadas tendo em conta a época ausência de inclusão do nome do responsável na autuação em discussão o voto pela procedência parcial do recurso está aprovado a seguir eu tenho um processo de embargos de declaração é o processo 3104716 da administração dos portos paraguaia antonina em que é responsável senhor Eduardo Requião de Melo e Silva na verdade é uma questão processual bastante interessante trazida pelo procurador da relator convocar para a substituição do conselheiro ministro batista o auditor cláudio canha trata-se então de recurso de embargos e declaração oposto pelo senhor Eduardo Requião de Melo Silva em face do acórdão 631315 do tribunal pleno que julgou parcialmente procedente o recurso de revisão interposto e resumindo afastou algumas das irregularidades converteu algumas em ressalva afastou algumas multas mas manteve a irregularidade das contas em seu arrasoado sustenta o embargante que teria ocorrido obscuridade ou contradição uma vez que ao reconhecer a aplicabilidade do decreto lei 267 a decisão embargada discorreu sobre sua aplicabilidade no caso concreto o que teria importado em supressão de instância na medida em que a consequência do reconhecimento da negativa de vigência deveria ser um juízo de cassação do acórdão recorrido a exemplo do que se dá por analogia com o recurso especial previsto no artigo 105 inciso 3 alineado à condição da república aduz ainda que quando do julgamento anterior não se efetuou a exegese da norma do referido artigo 80 do decreto lei 200 ao caso concreto havendo-se apenas a então formulação de um juízo negativo de vigência basicamente o que ocorreu nesse processo é que em sede de recurso de revista o recorrente alegou a aplicabilidade pretendeu a aplicabilidade do decreto lei 200 no caso em tela para evidentemente excluir a responsabilidade do do senhor do senhor eduardo requião a decisão anterior em recurso de revista havia deixado de aplicar o decreto 200 entendendo que ele não é aplicável que ele seria apenas afeto à administração federal quando da apreciação do recurso de revisão eu relatei esse recurso eu entendi que é possível é admissível a aplicação do decreto lei 200 e de pronto eu apliquei entendi aplicável o decreto ao caso concreto entendendo entretanto que mesmo com a aplicação do referido decreto não haveria a exclusão da responsabilidade do recorrente a alegação do ilustre embargante é de que teria havido uma supressão de instância na medida em que traçando um paralelo com o recurso especial do processo civil a matéria deveria ter voltado ao juízo da instância anterior para apreciação da sua aplicabilidade ele traça um paralelo então como eu disse com o recurso especial eu entendo senhores conselheiros que essa premissa é equivocada eu acho que a própria estrutura do tribunal de contas é bastante diversa do poder judiciário em que existem tribunais específicos para o julgamento das matérias então evidentemente o superior tribunal de justiça julga o recurso especial me parece natural que haja um maior rigor na definição do limite do objeto de cada julgamento aqui no nosso tribunal ainda que haja evidentemente a diferenciação com instâncias formais de atuação em muitos casos é o próprio tribunal pleno que aprecia a prestação de contas o recurso de revista e o recurso de revisão isso evidentemente ainda corroborado pelo princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade dá um outro contexto no trato dessas decisões em recurso de revista tanto que o nosso artigo 488 do regimento interno quando fala do recurso de revisão no seu parágrafo único diz que é decidida preliminar pela negativa o tribunal pleno não conhecerá do recurso se pela afirmativa julgará a causa aplicando o direito à espécie me parece então que há um tratamento bastante diferenciado do recurso de revisão daquele do recurso especial de que trata o processo civil até porque com relação ao próprio esse recurso de revisão a súmula 7 do STJ impede o resame de provas coisa que em sede de recurso de revisão realmente é admissível e eu trago até como paralelo o nosso prejulgado número 4 cujo item número 29 que tratou do pedido de rescisão é estabelecer o que desconstituída a decisão desta causa também apreciará o tribunal pleno também apreciará a ação cuja decisão foi rescindida no próprio pedido rescisório ou seja não é via de regra quando devidamente instruído o processo não é necessário o regresso à fase à instância anterior então me parece que assentadas essas premissas com essa diferenciação entre o recurso especial do processo civil e o nosso recurso de revisão me parece que não há contradição ou omissão e que a aplicação do decreto lei 200 do artigo 80 no caso concreto mesmo em sede de recurso de revisão não extrapolou a sua a competência desse recurso e portanto não houve a referida supressão de instância por esse motivo senhores conselheiros o voto é pelo improvimento do recurso está em discussão o relatório o voto pelo não provimento do recurso do embargo de declaração está aprovado processo seguinte agora prestações de contas anuais 3493 9015 contas do senhor silvestre dimas tanisievski diretor presidente da companhia de desenvolvimento agropecuário do paraná relativas ao exercício 2014 diretoria de contas estaduais e ministério público opinam pela regularidade com ressalva a ressalva diz respeito a uma inconsistência detectada no parecer dos auditores independentes ainda são apresentadas determinações basicamente com relação ao cumprimento da legislação apresentação de novo plano de negócios dentre outras e recomendações com relação a obediência de prazos no envio das informações e revisão da correlação das contas da entidade com as contas do plano de contas referencial para estatais resumindo senhor presidente o meu voto converge com as manifestações da diretoria e do ministério público pela regularidade das contas com ressalva recomendações e determinações está discussão relatório voto pela regularidade com recomendações e salvas e determinações está aprovado último processo 34318915 também prestação de contas anual exercício 2014 da marumbi transmissora de energia limitada responsável senhor alfonso schmidt aqui exemplo do anterior diretoria também opina pela regularidade com ressalva com determinações e recomendações ministério público acompanha esse voto esse posicionamento e esse também é o posicionamento do relator pela regularidade com ressalva as ressalvas são indicadas no voto e recomendações está está em discussão voto pela regularidade com recomendações está aprovado era o que constava da minha pauta eu agradeço agradeço a excelência passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares Fonseca obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhor procurador senhoras secretárias senhores servidores senhoras e senhores tem o processo 675-068-15 que trata de requerimento formulado pelo conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro por meio do qual pleiteio o pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos períodos de substituição de conselheiros a pretensão encontra amparo no artigo 124 da lei complementar 79 de 1979 neste tribunal o acordo 3124-15 pleno reconheceu o direito a percepção das diferenças ora pleiteadas a diretoria jurídica atesta que as substituições indicadas nas portarias arroladas a peça 3 ajustam-se aos termos da decisão mencionada o ministério público de contas pugna pelo deferimento do pleito é o relatório a minha proposta é no sentido de que o tribunal já se debruçou sobre a matéria conforme acordo 3124-15 importando destacar que naquela oportunidade o tribunal delimitou o reconhecimento do direito a prévia convocação do auditor para a substituição excetuando a convocação para a composição do quórum devendo-se observar ainda a prescrição quinquenal com essas observações eu acompanho as manifestações pelo deferimento do pedido em discussão votação aprovada eu aproveito a oportunidade doutor Sérgio que diante da ausência temporária do conselheiro Ivan Bonilla a vossa excelência fica convocado então para a composição do quórum senhor presidente eu passo a relatar o processo 453 aliás o anterior da pauta é o processo 737-299-14 senhor presidente por o grumia processual eu peço vistas ao conselheiro Fernando Guimarães processo seguinte 453-657-14 esse processo senhor presidente já foi bastante discutido inclusive eu já nós já conversamos sobre essa matéria que tem um ponto polêmico apenas que diz respeito a lavratura da escritura pública eu vou então tentar procurar fazer um resumo porque essa matéria já foi bastante discutida aqui trata-se de consulta formulada pelo ilustre presidente da câmara legislativa de Paranacite a senhora Lenir de Jesus Martins Ferreira a interessada formula as seguintes indagações 1. pretendendo a câmara municipal adquirir terreno para a construção da futura sede considerando sua ausência de personalidade jurídica deve realizar processo licitatório para a futura aquisição obrigatoriamente o executivo é que deve realizar essa licitação 2. qual modalidade licitatória a ser selecionada 3. a aquisição pode se dar mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação na forma prevista nos artigos 24 e 25 da lei 8666-93 4. havendo prévia manifestação de discordância pelo poder executivo municipal quanto a titularidade do imóvel qual o meio coercitivo para impelí-lo a proceder o registro em cartório do bem em questão e 5. em caso de recusa referida a titularidade pode ser suprimida de algum modo eu faço várias considerações sobre a questão da personalidade jurídica que é do município e não nem da prefeitura nem da câmara e procurando resumir a diretoria de contas municipais emitiu a sua instrução no seguinte sentido que se responda no seguinte sentido não há vedação aquisição de imóvel para instalação de sede legislativo municipal desde que a despesa esteja prevista no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias e houver adotação orçamentária na lei orçamentária anual do poder legislativo para tal mistério b aquisição do imóvel se dê por meio de lei específica autorizando sua aquisição e o bem seja precedido de avaliação prévia c que a aquisição do bem imóvel seja formalizada por meio de escritura pública com observância dos requisitos da lei civil preço, consentimento e forma e do regime jurídico-administrativo continua eu suprimo a leitura do restante d não sendo a hipótese do 2410 da lei 8666 a modalidade licitatória depende do valor máximo estimado e esse item aqui eu já observo que na verdade há de ser sempre a concorrência porque para aquisição de bens imóveis não sendo o caso de inexigibilidade a lei prevê que tem que ser por concorrência independentemente do valor é que despesa com aquisição do imóvel compõe o limite de despesas totais do poder legislativo municipal nos termos previstos no 29A da constituição f que a escritura pública de compra e venda e a respectiva transcrição do bem imóvel perante o regime de imóvel seja realizada em nome do município mas vinculado no próprio instrumento jurídico escritura pública sua destinação ou seja sua afetação a utilização da câmara municipal protegendo o legislativo de interferências futuras que afetem independência dos poderes e garanta infraestrutura básica adequado ao funcionamento da missão constitucional instituição e institucional do legislativo g cumpridas as formalidades legais o prefeito municipal não pode se recusar a firmar a escritura pública sob pena de sanções graves previstas na lei 471765 734785 842992 e decreto lei 20167 nos termos da fundamentação o ministério público recorda o acórdão 142810 do tribunal pleno e propõe que se responda em tese a presente consulta no sentido de que cabe ao município a titularidade de bem imóvel a ser utilizado pelo poder legislativo bem como a eventual assunção de compromissos creditícios tendo em vista que o ente municipal dotado de personalidade e capacidade jurídica para tanto qualidades não atribuídas ao poder legislativo municipal que possui apenas capacidade processual para defesa de suas prerrogativas funcionais em ações administrativas para aquisição do bem imóvel como observar o princípio 2711 da constituição federal cabendo dispensa a indigibilidade nas hipóteses legais 2425 da 8666 muito bem além disso destaca o ministério público a consulta elaborada pela câmara municipal de curitiba objeto do 43977207 em que o ministério público se manifestou no sentido de que a solução obitrada no ofício inicial de que o poder executivo administraria todos os aspectos da construção da obra parece a esse ministério público lógica, coerente e consentânea com a legislação além de obediente aos princípios regentes da administração pública em resumo senhor presidente são essas as posições eu na resposta suprimindo toda a fundamentação resumidamente eu digo que nem a prefeitura nem a câmara são possuem personalidade jurídica evidentemente quem possui personalidade jurídica é o município aqueles são órgãos do município nas sessões passadas eu expus o raciocínio simples por exemplo quando o presidente do tribunal de contas celebra um contrato de prestação de serviço ou quando compra automóveis ou quando contrata uma empreiteira para construir um anexo ele assume obrigações mas pela teoria da personalidade de direito quem pode ser titular de direitos e obrigações é a pessoa jurídica portanto quando se escreve num termo de contrato que o tribunal de contas por meio do seu presidente firma o presente contrato na verdade como lembra Celso Antônio isso deve ser entendido no sentido de que o estado do Paraná por seu órgão que tem autonomia financeira e orçamentária presentado como diz Pontes de Miranda ou representado pelo seu presidente celebra o contrato então mas na verdade quem é o titular do direito subjetivo quem estabelece a relação jurídica é o estado do Paraná uma vez que o tribunal de contas não tem personalidade jurídica no mesmo sentido quando a câmara municipal celebra contrato para adquirir veículos etc e o que me chama atenção é por exemplo quer dizer que o tribunal pode celebrar um contrato para construir um anexo suponhamos de 100 milhões mas não poderia adquirir um imóvel de 100 mil reais bom essa questão nos municípios de eventual disputa política e antagonismo entre o prefeito e o presidente da câmara não é incomum tanto que na pesquisa que realizei há diversas consultas aos tribunais de contas do país por exemplo essa de Minas Gerais em que se pergunta pode o poder legislativo municipal adquirir imóvel para aquisição de sua sede e a resposta no sentido positivo é claro que aqui nessa consulta de 10 páginas mais ou menos não está explícito que quem vai assinar a escritura pública é o presidente da câmara mas eu entendo que assim como o presidente da câmara pode celebrar um contrato de prestação de serviço de compra de automóvel ou de qualquer outra aquisição o simples fato da aquisição do imóvel ser se dá por um ato um pouco mais solene não impede que ele celebre a escritura junto ao tabelionato e posteriormente leve ao registro ao notário adequado fazendo assim a verdadeira aquisição do bem imóvel que não se dá apenas com a transferência do bem mas com o registro da escritura no cartório respectivo então a resposta que eu proponho mas tudo isso evidentemente que não valeria de nada se nós dissermos aqui que o presidente pode assinar a escritura e eventualmente no tabelionato o tabelião se negar a essa a essa escritura em consultas informais junto a registradores e notários o que eu ouvi de um de um conhecido é que provavelmente se um presidente da câmara chegasse lá com a escritura e pretendesse ele assinar a escritura ele faria uma consulta ao juiz então na verdade essa matéria é disciplinada na verdade pelo tribunal de justiça que é quem orienta a atuação dos tabeliães e dos notários então de nada adiantaria essa tese que eu estou apresentando o tribunal responder isso se quando o presidente da câmara tentar lavrar assinar a escritura pública eventualmente o tabelião se negar por exemplo nessa consulta informal ele disse olha eu vou fazer uma consulta ao juiz eu não lavraria de pronto muito bem então eu tentando conciliar essa minha posição teórica com a prática a solução que eu encontrei foi a seguinte responder ao consulente que um não há vedação aquisição de imóvel pela câmara municipal por meio de processo licitatório para instalação da sede do legislativo municipal desde que observe os seguintes requisitos previsão da despesa no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias previsão da adotação orçamentária na lei orçamentária edição de lei específica autorizando sua aquisição e aqui eu não sei nem se é necessário lei específica uma vez que já havendo autorização no plano diretor no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária para mim isso já se teria suplido d formalização da aquisição por meio de escritura pública com observantes do requisito da lei civil preços consentimento e forma e do regime jurídico administrativo processo administrativo pré-avaliação lei específica e demonstração do interesse público devido procedimento licitatório ou dispensa 2410 da 8666 e posterior transcrição no cartório de registro de imóvel nos termos previstos no 531 do Código Civil d é que a despesa com a aquisição do imóvel compõe os limites de despesa total do poder legislativo conforme 29A da Constituição e aí continua se houver viabilidade de competição deve fazer a concorrência se for para caracterizar a dispensa o imóvel deve ser destinado devem ser observados aqueles requisitos singularidade do imóvel etc que todos nós sabemos deixo de ler 3 de acordo com a tese que sustentam o presidente da câmara possui legitimidade para requerer não apenas a verbação do imóvel porque isso é pacífico como para celebrar ou firmar a escritura evidentemente que o imóvel deve ser registrado em nome do município que é quem detém personalidade de direito público interno devendo-se firmar-se a afetação para o uso da câmara mas aí então a solução que eu encontro é caso não seja esse o entendimento dos tabelionatos que a câmara cumpridas as formalidades legais quer dizer caso o entendimento não seja esse entendimento teórico que é o meu não seja colhido pelos tabeliãs que eventualmente se neguem ou consultem o juiz e o juiz eventualmente entenda que não pode então responder que cumpridas formalidades legais o prefeito municipal não pode se recusar a afirmar a escritura pública sob pena de sanções graves previstas nas leis todas que a unidade técnica já mencionou caso o executivo se recuse a assumir essa titularidade em discordância com a aquisição cabe ao presidente do legislativo requerer a verbação do imóvel e assim por diante então do ponto de vista teórico eu entendo que o presidente da câmara pode não apenas levar registro e isso não há dúvida mas também firmar a escritura mas caso seja outro entendimento dos tabeliãs por uma questão prática então que a câmara adote essas medidas de sanção ao prefeito é a proposta que submeto ao plenário que está em discussão com a palavra o conselheiro Fernando Guimarães ele já discutiu bastante o conselheiro sobre essa matéria tanto na primeira vez que relatou como também em convencimentos paralelos e no embate de ideias eu até que com boa vontade estudei e pedi visa para ver se teria esse conceito teórico do conselheiro Sérgio mas não vi como na realidade os paradigmas utilizados pelo conselheiro Sérgio em relação contra ação contra ação contra a obrigações por entes não personalizados nós estamos falando de obrigações contratuais e não direitos reais nós estamos falando de direito real sobre propriedade imobiliária e com afetação para uma finalidade pública quem representa o município é efetivamente o prefeito então conceitualmente mais a consulta eu sou a favor concordo do conselheiro Sérgio mas essa eu sou contra e até não vejo violação ao princípio da independência de poder já que tem a lei autorizando a compra a sua afetação mas vamos admitir que é provável que a gente já viu de tudo aqui nesse tribunal né conselheiro Sérgio de que o prefeito não queira assinar a escritura nem fazer a concorrência além das penalidades previstas que o conselheiro Sérgio falou existe pelo menos existia o tempo que eu advogava acho que o código civil nesse ponto não mudou a obrigação de fazer o suprimento do consentimento por decisão judicial então acho que instrumentos existem independente das sanções político-administrativas que o prefeito então minha posição nessa parte exclusiva da consulta é pela discordância pela impossibilidade do presidente da Câmara representar o município no ato de escritura pública com a palavra o conselheiro Fábio Camargo senhor presidente como bem colocou o relator e o conselheiro Fernando estão discutindo e eu estou aqui no meio então eu vou pedir vista desse processo vista como se diz a vacilência o conselheiro Sérgio continua com a palavra senhor presidente os demais processos solicito que permaneçam adiados estão adiados tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro doutor Tiago Barbosa Cordeiro para o relato de sua pauta obrigado senhor presidente senhores conselheiros conselheiros substitutos senhor procurador eu tenho para relato somente um recurso de revista os outros processos estão com vistas é o recurso de revista 101-6760-2014 recurso interposto pelo senhor Paulo Roberto Savares ex-prefeito do município de Flor da Serra do Sul recurso é contra o acordo de parecer prévio 430-2014 da segunda câmara que consigna parecer prévio pela irregularidade das contas do recorrente em razão do pagamento de valores acima do valor devido ao vice-prefeito e das divergências em relação aos valores dos aportes ao regime próprio de previdência social ainda a decisão aplica ao senhor Paulo Roberto Savares as multas previstas no artigo 87.4G e no artigo 89.6 parágrafo 2º da lei complementar 113 essa multa do artigo 89 é arbitrada em 10% do valor pago a maior ao vice-prefeito senhor José Mar Tomazini e foi imputado também pela decisão o ressarcimento dos valores recebidos a maior por esse vice-prefeito foi imputado a ele o recorrente argumenta que não houve pagamento a maior ao vice-prefeito nem acumulação indevida de cargos empregos ou funções como foi apontado pela diretoria de contas municipais explica que o senhor José Mar Tomazini vice-prefeito à época ocupava também o cargo de secretário e recebia somente a remuneração de secretário e quando ocupou o cargo de prefeito recebeu apenas a remuneração de prefeito segundo o recurso isso seria permitido nos termos do artigo 38 parágrafo inciso 2 da constituição federal defende que o que a constituição veda é a acumulação remunerada de cargos de tal forma que a irregularidade só existiria caso o senhor Tomazini tivesse recebido remuneração pelos dois cargos ocupados aduce que os dados do SIMAP foram alimentados equivocadamente pois embora conste que houve o recebimento de remuneração de dois cargos o pagamento ocorreu apenas em relação a um deles quanto a outra irregularidade relativa aos aportes ao regime próprio de previdência social aduce que em sede de contraditório o município esclareceu que ao longo do ano de 2012 contribuiu para o regime próprio de previdência social com alíquota de 16,89% ou seja atendeu ao previsto no cálculo atuarial sendo que aludida alíquota contemplava os valores concernentes ao aporte já que o fundo de previdência de flor da serra do sul fechou o exercício com superávit financeiro bem como no cálculo atuarial de 2013 não há necessidade de aporte financeiro somente a manutenção da alíquota de 16,89% esclarece no que diz respeito às divergências de valores apontadas pela unidade técnica que houve parcelamento de débitos relativos aos últimos meses de 2012 consoante documento acostado requer então a reforma da decisão a fim de que o tribunal recomende a aprovação das suas contas relativas ao exercício de 2012 a diretoria de contas municipais opina pelo conhecimento e não provimento da pretensão tendo em vista que os argumentos e documentos apresentados já haviam sido lançados nas peças citadas do processo segundo a unidade a ficha financeira do senhor Josemar Tomazini anexada ao recurso já foi objeto de análise nas instruções anteriores em sede de exame de contraditório e aqui prossegue a unidade apresenta os quadros da mesma forma a dúzia em relação a outra irregularidade quanto aos aportes ao regime próprio de previdência social uma diferença de 191 mil reais aproximadamente e pondera da mesma maneira que todos os argumentos que foram trazidos no recurso de revista já foram também analisados no processo de prestação de contas conclui então pelo não provimento do recurso de revista o Ministério Público de Contas vai nesse sentido também pelo conhecimento não provimento do recurso e aqui a proposta é seguindo essas manifestações pelo conhecimento e desprovimento tendo em vista nada do que foi trazido no recurso de revista inovou em relação ao que já havia sido analisado quando da prolação do parecer prévio a matéria está em discussão vossa excelência está compondo o quórum encerrada a discussão em votação aprovado obrigado então seu presidente é o colegiado também eu agradeço a participação de vossa excelência tendo em conta que o conselheiro canha parece-me que não tem processos para o relato em sua pauta deixo a palavra livre não havendo quem queira fazer uso declaro encerrada a presente sessão ficando marcada a próxima para o dia 25 de fevereiro de 2016 no horário regimental e aí a próxima